Um novo ano se inicia. Deus, com sua infinita bondade, nos permite escrevermos um novo capítulo de nossa história. Que neste ano, sejamos mais humildes, pacificadores, que amemos mais a Deus e sua justiça, que amemos também o nosso próximo. Que pratiquemos a bondade, que sejamos caridosos, dividamos o que temos com os necessitados. Ajudemos a divulgar a palavra que salva e liberta, evitemos tudo que possa cumprir a nossa alma e tirar a nossa alegria. Valorizemos mais nossa família, dediquemos tempo para os verdadeiros amigos e que assumamos, de fato, nossa responsabilidade nas atividades que nos serão confiadas, seja no trabalho, na escola e na nossa amada igreja. E que assim, tenhamos um ano inteiro de grandes realizações. Feliz Ano Novo, com as bênçãos da Santa Avô Rosa e do Santo Irmão Alto. Feliz Ano Novo, com as bênçãos de jeden e da Santa Avô Rosa e do Santo Irmão Alto. Legenda Adriana Zanotto